Então, pessoal, bom dia novamente. Vamos dar continuidade à nossa sessão de julgamento do dia 14 de julho de 2021, da primeira turma da terceira câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Mello Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa de Veli Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti Induvale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Ressaltando que a doutora Cláudia permanecerá conosco durante toda a sessão, que está substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado, que ainda não foi preenchida. Bom, dando prosseguimento à nossa pauta da manhã, nós vamos para o item 42, Capixaba Eletrodomésticos, também do doutor Maurício. Obrigado, senhora presidente. Vamos lá. São três recursos voluntários. No recurso voluntário de folhas 389 a 392, por par de EXP, Empreendimentos e Participações Limitadas, sustenta a recorrente em síntese, que para evitar o conflito de decisões em instâncias diversas, é necessário que se aguarde o trânsito em julgada administrativa do processo 11586-000295-2651, que discorre sobre a exclusão da fiscalizada do síntese federal. Não houve o recebimento de valores pelos segurados empregados da empresa à margem do folha de pagamento, inclusive porque apenas recebiam salários fixos, sem comissões. A suposta folha de pagamento por fora encontrada pela fiscalização nada mais é do que o controle de produção dos empregados. A amostragem utilizada pela fiscalização é ilícita, acarretando também a ilicitude dos tributos lançados, isso porque a documentação requerida pela fiscalização foi disponibilizada, tendo a fiscalização encontrado apenas um resumo de vendas de 16 funcionários da filial 001005. E, mais uma vez, é de se exigir a declaração da prescrição das parcelas anteriores a 28 de 12 de 2002, conforme disciplina a legislação tributária, uma vez que o 1731 do CTN não pode ser aplicado ao caso, devendo o entendimento e o requerimento da impugnação ser seguido para a reforma da decisão que se guerreia. Palavras dele. A Capixaba Eletrodomésticos apresentou recurso voluntário de folhas 393 e 398, pela qual levanta argumentos semelhantes ao acima elencados, além do seguinte, com a finalidade de comprovar que a empresa recorrente pagou comissões por fora da folha de pagamento, essa fiscalização usou como base a LDC e o DBCAB 371413257. Todavia, não pode a fiscalização utilizar a referida LDC como base de conclusão de fatos não encontrados nesta NFLD, pois como a empresa entendeu que os documentos encontrados que fundamentaram a citada LDC eram devidos, e ela recolheu tanto a LDC como parte dos autos de infração. Com relação aos valores de supostas comissões constantes no verso de algumas RCTs, impende dizer que os valores entendidos como comissão só eram, que o valor só era pago na base de cálculo para RTC e não para pagamentos mensais. Haja vista que os valores encontrados baseados como média não se referiam a pagamentos de comissão, e sim como simples controles de produção. A Comercial Superáudio apresentou o recurso de vontade de forças 399-431, pela qual sustenta semelhante as alíneas A e B do recurso da EXP, empreendimentos e participações, além do seguinte, é indevida a imposição de solidariedade em relação às outras empresas, isso porque não há e nunca houve controle de uma das autuadas sobre as outras, inexistindo interpenetração de capital social ou composição societária. Não se vislumbra a existência de grupo econômico à luz dos artigos 265 e 266 da Lei 6404 de 76, ou mesmo do artigo 2º, para o 2º da CLT. As afirmações dos auditores fiscais não são suficientes para a configuração do grupo econômico, nem mesmo a afirmação da defesa da capixaba eletrodomésticos. Pode servir para tanto, uma vez que ela é a maior beneficiária da solidariedade imposta. Os agentes fiscais afirmam existir o suposto grupo econômico com base em documentos contraditórios, que não retratam a verdade, nem claro, exemplo de utilização da presunção e atividade administrativa tributária. Ocorre que, para se ultrapassar as presunções utilizadas, faz necessária a produção de prova que foi negada no âmbito administrativo, incorrendo em cerceamento e defesa. A parte dos lançamentos referentes ao período dos anteriores a 28 de 12 de 2002 já foi alcançada pela decadência, isso porque, tratando esse lançamento por homologação, deve ser observada a contagem do prazo dos 150, parágrafo 4º. Os documentos exigidos durante o procedimento fiscal foram todos disponibilizados pela contribuinte, sendo assim, as hipóteses legais para o arbitramento não se configuram, pois não houve contumássia da recorrente nem inidoneidade dos documentos apresentados. Os auditores direcionaram as investigações à contribuinte a partir de um suposto desdobramento da fiscalização sobre a empresa Capixaba e teria havido fiscalização sem MPF contra a recorrente. A recorrente não pode ser enquadrada como sujeito passivo das contribuições ao INCRA, isso porque tal exação é devida pelas sociedades situadas no zoneamento rural e não urbano, como é o caso dos autos. O salário de educação instituído pelo decreto tal não poderá ser exigido, já que tais vínculos normativos, veículos normativos, não foram recepcionados pela Constituição de 88, isso porque a alíquota do atributo não poderia ter sido estabelecida por mero decretos ou pena de transgressão ao princípio da legalidade. Por ser uma contribuição, o salário de educação deveria ter toda a sua norma, padrão de incidência estabelecida em lei. A contribuição ao SESC e SENAC apenas poderá ser exigida das empresas de atividade comercial descrita no artigo 577 da CLT, contudo a recorrente não se enquadra em nenhuma daquelas atividades quanto ao SEBRAE. A melhor razão não assiste ao decisão em análise por serem as contribuições destinadas a essa entidade simples. A essa entidade simples, uma geração daquelas previstas na cidade da legislação, a multa aplicada, no caso, tem caráter de confisco. As multas aplicadas contra a empresa fiscalizada encontram a rima no 35.1.2.3 da 8.212. Porém, após a Lei nº 11.941, tais incisos foram revogados, sendo aplicável a multa constante no artigo 61 da 9.430. Vamos lá. A diferença do outro caso, todas elas foram intimadas, entretanto, a EXP, Empreendimentos e Participações, não apresentou impugnação. A DRJ, por meio do acordo que está aí, as folhas 342 e 361, deu provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em par, conforme o entendimento resumido na emenda abaixo, que eu transcrevo para vocês. E esse é o relatório do Essencial, senhor. Então, vamos para a parte do conhecimento. Veja lá. A intimação do acordo, um deu-se em 7 de janeiro de 2010, folhas 383, para a EXP, Empreendimentos e Participações Limitadas, e o protocolo do seu recurso voluntário ocorreu em 5 de fevereiro de 2010. A contagem do prazo deve ser realizada nos termos do artigo 5º do decreto 7.235. Entretanto, deixo de conhecer do recurso, uma vez que não foi apresentada impugnação ao lançamento pela referida empresa. E, portanto, qualquer matéria arguida por ela nesse recurso, para ela, estaria preclusa. As intimações de capixaba e o protocolo do seu recurso voluntário se deram nas mesmas datas acima, mencionadas, e a contagem do prazo deve ser realizada nos termos do artigo 5º. O recurso, portanto, é tempestivo e dele eu conheço integralmente. A intimação de comercial superáudio limitado e protocolo também se deram, esses dois, na mesma data. O recurso é tempestivo, mas dele eu conheço parcialmente, deixando de conhecer os argumentos referentes à inconstitucionalidade da multa e da exigência do salário-educação, isso em respeito à súmula CARF nº 2. Me parece também que não merecem ser conhecidos os fundamentos, os argumentos, na verdade, referentes às contribuições ao SESC, Senac e Sebrae, tendo em vista que não foram abordadas na impugnação ao lançamento, tais matérias encontram-se preclusas. Certo? Vamos para o mérito, então. Matérias devolvidas. Vamos tratar do recurso voluntário da capixaba, exclusão do simples. Ela não tem razão no argumento dela, porque a matéria foi decidida pelo CARF, em 5 de agosto de 2020, e lhe foi negado o provimento. Então, tendo em vista que não apenas a matéria já foi decidida no ano do CARF, bem como o entendimento fixado foi no sentido de exclusão da recorrente do regime do simples, rejeito o argumento formulado nesse ponto. Folha de pagamento por fora e aferição indireta. Sustenta a recorrente que não houve qualquer pagamento aos seus empregados à margem da folha de pagamento oficial, sendo que a folha de pagamento por fora, identificada pela fiscalização, se trata apenas de documento interno com o controle da produtividade dos seus funcionários. Entendo que não é admissível a utilização de tal documento para justificar a aferição indireta, havendo ilicitude na conduta do fiscal. Entretanto, me parece que não há razão para recorrente. No que se refere à alegação de que a folha de pagamento por fora se tratava apenas de controle interno e produtividade dos funcionários, é útil aqui a análise do documento constante às folhas 81, que é aquela referida pelo relatório fiscal do lançamento de débito no seguinte trecho. E aí eu cito um trecho que me parece afastar o argumento. Insiste a recorrente que não houve o pagamento a nenhum dos seus empregados. No entanto, o documento de folha 81 tem como título justamente Comissão de Vendedores. Veja-se que não foram apresentados quaisquer elementos concretos que indicassem que tal documento estaria atrelado unicamente ao controle interno da produtividade dos empregados. Muito pelo contrário. Parece que é um controle para o pagamento. Se não fosse assim, esse título não deveria estar lá. Veja que a coluna Comissão, em reais, apresenta montantes proporcionais àqueles constantes da coluna Vendas, vinculados ao nome de cada um dos empregados elencados. Se realmente se tratasse de mero controle de produtividade, sem a finalidade de remunerar os funcionários, não haveria qualquer motivo para essa discriminação de valores. Bastaria, para o fim alegado, que a empresa simplesmente anotasse as vendas efetuadas por cada um dos segurados ao longo do período analisado. O relatório de folhas 7280 menciona também os fatos que foram objeto do lançamento de débito confessado, no intuito de esclarecer as razões de utilização da aferição indireta no presente caso. Indica-se, naqueles autos, foram identificadas duas folhas de pagamento distintas para os mesmos períodos, uma sem as comissões e outra apenas com os valores das comissões, sendo o salário base abatido sob a forma de adiantamento. Além disso, foram anexadas folhas de pagamento das quais constam explicitamente comissões pagas aos empregados de uma das filiais. Também é expressa referência às comissões pagas pela filial, tal como consta das folhas 99, 100, 105 e 106. Portanto, com esteio nos documentos já mencionados, é possível afastar a alegação da recorrente de que nunca foram pagas comissões aos seus empregados, os quais apenas receberiam salários fixos. Ainda nota-se que o pagamento dos citados valores também não se restringia a apenas uma das filiais. Descabe o argumento de que os documentos de folha 81 seriam meramente um controle de produtividade dos funcionários de uma filial. Argumenta-se, no recurso voluntário, que não poderia a fiscalização se apoiar em fatos identificados na Debit Capital, pois como a empresa entendeu que os documentos encontrados que fundamentaram a citada LDC eram devidos, ela recolheu tanto a LDC como parte dos autos de infração. Ora, as afirmações da recorrente apenas corroboram com o posicionamento adotado no lançamento, já que admite claramente que reconheceu a veracidade dos elementos indicados pela fiscalização, motivo pelo qual submeteu ao pagamento da LDC em questão. Quanto aos valores de comissões pagas no âmbito de rescisões de contrato de trabalho, a fiscalização menciona como exemplo o caso do empregado Marcelo da Cruz de Stefani, cuja RCT consta da folha 107. Não referi documento à rubrica de comissões, entretanto o valor correspondente é nudo. Mesmo assim, tendo em vista os apontamentos acima, fica claro que a movimentação das remunerações dos empregados da empresa não é bem representada pelos documentos que forneceu a fiscalização. Por esse motivo, verifica-se a hipótese que autoriza a aferição indireta da base de cálculo, conforme o artigo 33, parágrafo 6º da 8.212. Entende-se ainda que a recorrente não logrou em demonstrar que a documentação registraria o fluxo verdadeiro de pagamento aos segurados e empregados. Ao contrário, limitou-se a afirmar que não haveria qualquer pagamento de comissões e que os documentos indicados como folha de pagamentos por fora se trataria apenas de controle de produtividade sem apresentar elementos concretos que sustentassem suas alegações. Por essas razões, tenho como correta a aferição indireta no caso concreto, negando o provimento ao recurso nesse particular. No que se refere à decadência, ela menciona que seria aplicável que os 150, parágrafo 4º do CTN estariam decaídos. Ela usa prescritos, mas decaídos. Aqueles créditos referentes ao período anterior a 28 de dezembro de 2002. Me parece que a DRJ analisou suficientemente a questão afastando a decadência. Eu adoto a razão de decidir da DRJ afastando esse argumento e negando o provimento ao recurso nesse particular. No que se refere ao recurso voluntário da comercial superáudio, senhores? Há argumentos comuns, como nós mencionamos lá atrás, e aqueles que são comuns e já foram enfrentados acima, eu não vou reexaminar novamente. Primeiro, inexistência de cerceamento do direito de defesa. Não há cerceamento do direito de defesa. Lhe foi permitida a apresentação da sua impugnação e a apresentação do seu recurso voluntário. Me parece também que o argumento de que haveria ausência de mandado e procedimento fiscal, e isso acarretaria nulidade, me parece que é um argumento que deve ser afastado também, afinal de contas, ela promoveu a sua defesa. No que se refere ao grupo econômico, pessoal, no que se refere ao grupo econômico, entenda recorrente que é indevida a sua inclusão em grupo econômico com as demais fiscalizadas. Isso porque não existiriam elementos suficientes para enquadrar o relacionamento entre as empresas nos termos do 265 e 266 da 6404 de 76 ou mesmo do artigo 2º, parágrafo 2º da CLT. A decisão recorrida fundamentou-se na seguinte afirmação da autuada capixaba, realizada em sede de impugnação, para afastar as dúvidas existentes quanto à existência do grupo econômico. E aí eu cito o que está na impugnação da capixaba. Quanto a tal posicionamento, alegou a comercial Superáudio que as afirmações da outra atuada não deveriam servir de fundamento para a identificação de grupo econômico de fato, visto que teria interesse no reconhecimento da responsabilidade solidária das demais atuadas. Entretanto, veja-se que os apontamentos da capixaba eletrodomésticos corroboram com o quanto afirmado pela fiscalização no relatório da notificação fiscal do lançamento de débito, especialmente no que diz respeito à existência do grupo econômico denominado EletroCity, às relações entre a recorrente e as demais atuadas e à existência de administração comum entre as empresas, com a participação do gerente financeiro Francisco dos Santos Menezes, que atendeu à fiscalização da capixaba e também da comercial Superáudio. E faço a citação. Importante ressaltar ainda que a impugnação vê desacompanhada de provas que comprovassem as alegações da recorrente. Alegam que se repetiu por ocasião do recurso voluntário meras alegações acompanhadas de provas capazes de afastar a conclusão da formação do grupo econômico. Em havendo a constatação dos elementos necessários para a formação do grupo econômico, deve a autoridade fiscal atribuir a responsabilidade pelo crédito para o iniciar a todos os integrantes do grupo e aí cito entendimentos da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ainda nesse ponto, cabe esclarecer que não há que se falar em irregularidade da frição indireta do crédito em fase da recorrente por inexistência de inidoneidade dos documentos por ela apresentados. Notes que o arbitramento realizado no caso em tela com apoio no artigo 33, parágrafo 6º, diz respeito à remuneração de empregados da capixaba, sendo a recorrente enquadrada como cobrigada em razão de seu pertencimento ao grupo econômico já citado. Nesse sentido, para se eximir da responsabilidade sobre as obrigações apuradas, caberia a recorrente comprovar que não integrava o grupo eletrocítico, o que não ocorreu nos autos. Sem razão, portanto, a recorrente. dá contribuição ao INCA. Ela alega que não poderia ser enquadrada como sujeito passivo dessa contribuição porque tem sede em território urbano. No que se refere a isso, eu cito aqui o tema 83 dos recursos repetitivos, o recurso especial 977058. e menciono também o recurso extraordinário 630898, tema 495 da repercussão geral. E não havendo ainda o julgamento definitivo por parte do Supremo Tribunal Federal, parece-me correto no momento aplicar o entendimento manifestado pelo STJ por ocasião no julgamento do tema 83 dos recursos repetitivos. E em razão disso, me parece que nesse particular deve também ser negado o provimento ao recurso da recorrente. No que se refere à aplicação do regramento mais benéfico quanto às penalidades, me parece, vejam só, entende a recorrente que dada a revogação do artigo 35 e tal, caberia a aplicação da multa conforme o artigo 61. Também alega que é necessária a realização de perícia para verificar se as multas aplicadas à fiscalidade excedem 20%, caso em que deveriam se aplicar as disposições da lei 11.941, por ser mais benéfico. De antemão, me parece que a gente deve descartar a produção de prova pericial pelos motivos impostos lá em cima já. Me parece que aqui talvez seja caso de aplicação da súmula CARF 119 do CARF, e nesse sentido me parece que descabe a alegação quanto à aplicação do artigo 61 da lei 9.430. Minha conclusão, senhores, diante de todo exposto, conheço parcialmente do recurso, e na parte conhecida voto por negar provimento, mantendo o lançamento formalizado por meio da notificação fiscal do lançamento de débito. É como voto, senhores. Ok, doutor Maurício. Doutor Paulo tinha pedido a palavra, vou passar para ele. Sim, é que eu verifiquei na intimação desse processo que ele faz referência à notificação de lançamento tratado no 42 e também à notificação de lançamento tratado no 41 com relação aos solidários, entendeu? Isso que eu ia falar também, que eu achei aqui. a resolução não tem necessidade. Não, não tem. Inclusive, o ADE também já está até aqui nesse voto, o ADE, aquele que a gente citou. E eu estava olhando aqui no outro processo, tem até o ofício, é porque eu estou sem o número, mas na folha de papel é 167, tem os ofícios que eles encaminham para EXP, dando ciência do lançamento e a outra empresa também, ela foi cientificada comercial superáudio também. Então, efetivamente, houve ciência, não houve impugnação, são preclusos recursos voluntários. É, em ambos os processos. Inclusive, no que a gente já julgou. Basta, senhora presidente, basta, então, fazer a... não conhecer dos recursos voluntários por preclusos, negar provimento ao da capixaba no 41. Em relação ao 41. Acho que tem que votar de novo o 41, né? Nós vamos ter que voltar. Doutor João, seu pedido. O Sheila, eu não abri o processo aqui, mas tem uma questão que eu acho importante. Foi por AR, a ciência dessas duas aí, esse salto. E você está com AR aí? verificando... O Paulo abriu no outro processo. É só verificar se no AR, porque tem a descrição das intimações encaminhadas. Para cá, o processo é a última ação. Num deles, está descrito o ofício número tal e as duas notificações. Isso aí está nas folhas 230 desse processo 42 com relação à EXP, Exportador, Empreendimentos e Participações Limitadas. Então, nesse aqui, não tem dúvida nenhuma. tem o ofício da SuperAuto. Eu só estou dizendo, Dr. Paulo, porque... Tem os dois tepicades, ó, 1413214, 1413249. Dr. Maurício... Comercial SuperAuto, não sei se o AR estará nesse processo ou em outro, mas eu sei que o AR faz referência a apenas uma notificação de lançamento, mas faz referência ao ofício que tem as duas. Que tem as duas, imenso, entendeu? Eu só levantei essa questão, Dr. Maurício, porque eu acho muito importante colocar no seu voto essas descrições, essa que o Paulo acabou de fazer, porque, embora a prova da ciência não esteja naqueles altos, mas ela existe e está no outro alto, está sendo julgado, a gente conhece a prova da mesma forma. Eu só estou falando que vai ter que fazer a referência cruzada dos processos, mas ele pode embargar dizendo, ah, não, mas esse AR aqui, de fato eu recebi, mas eu recebi aquele outro alto de educação, eu recebi dois, eu recebi três. Ele cita o ofício 006, né, Paulo? O ofício 006 tal, em que faz referência às duas notificações, entendeu? Nesse processo aqui, eu achei o AR que foi pedido em sede de diligência previamente ao julgamento na DRJ, que está nas folhas 282. Então, com relação à comercial, foi descrito apenas uma das notificações de lançamento, mas foi descrito o ofício que abarca as duas, entendeu? É, o ofício tem as duas, eu acabei de olhar aqui. Então, é um caso de não conhecer, né, dos dois recursos lá, né? Então, vamos lá, pela ordem, né? Eu acho que a gente tem que voltar ao processo 41. Tem que ver no regimento. Pois é, eu já proclamei o resultado. A gente vai ter que embargar. Será que não? Mas, João, então embarga e pronto, já deixo isso aí pronto. É, você mesmo embarga, porque você que está com os autos, vamos olhar aqui, vamos fazer um processo. Vamos fazer um 40, é, vai olhando, a gente faz o 41. em que pese me parece particularmente que essa informação sobre a intimação deveria estar no processo respectivo. Isso me parece. Sabe o que acontece, Maurício? Esses processos, eles eram apensos, eles vinham um principal, apensos, aí o que acontece, houve uma desapensação em algum momento no processo, e aí, para julgar separado, né? E aí se perdeu realmente a conexão dos processos, né? muito em função disso, que se perdeu essa informação, mas provavelmente um processo era o principal e os outros eram assessores, entende? Doutor Maurício, eu entendo sua preocupação, mas eu acho absolutamente desnecessário nesse caso, porque o contribuinte não questionou isso, essa matéria não foi trazida. E a gente tem a prova da ciência. A gente já fez isso daqui em outras situações em que a prova estava no processo congênerizado do contribuinte, tanto para manter quanto para, tanto para dar para o recurso quanto para negar para o recurso. Então, eu acho que esse aí, como posso dizer o doutor, esse é bem o princípio formalismo moderado. A prova existe, tomamos conhecimento dela, é um processo do próprio contribuinte, não tem razão de baixar e dirigir só para juntar esse mesmo documento no outro processo. Acho que talvez seja necessário mesmo. Estou olhando aqui, doutora Sheila, se tem solução no regimento. O Isaías está pedindo a palavra, só um pouquinho. Deve ser para o Estado, estamos ao vivo. Presidente, inicia a transmissão. Ok. Vamos lá, Maurício, em relação ao item, obrigada, Isaías, em relação ao item 42, vamos ver a conclusão que está aqui. Você deixou de conhecer do recurso da EXP, né? Isso. É porque não está na conclusão. É, deixei de conhecer. O da Superáudio está tempestível? Ou ela não apresentou o recurso? Ó, veja só. o recurso da Superáudio. Da Superáudio, o recurso é tempestível, mas eu conheço parcialmente, deixando de conhecer. aquelas questões, os argumentos de inconstitucionalidade, né? Da multa e inconstitucionalidade do salário-educação a respeito à súmula CARF 2 e também deixo de conhecer os argumentos relativos às contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE, tendo em vista que não foram trazidos lá na impugnação ao lançamento, são, portanto, matérias preclusas. Isso da Superáudio. Está ali na parte do conhecimento, doutora Sheila. Tá. Então, vamos para o Patos. então, você está não conhecendo, né, do recurso da EXP. Isso. Então, deixa eu anotando aqui na conclusão para submeter ao colegiado. Vamos lá, por partes. Não, porque tem que fazer, vou ter que fazer uma conclusão para cá, citando cada uma aqui. Porque não foi apresentada impugnação. em razão da em face da preclusão, não é isso? Isso aí. No que se refere ao da capixaba, eu conheço integralmente. Tá, deixa eu só ir em face da preclusão. aí eu já submeto da forma ponto e vírgula. Dois. Em relação ao recurso, conhecer parcialmente o recurso da comercial superáudio. Comercial superáudio limitada. Deixando... Reconhecendo do quê? Das alegações de inconstitucionalidade. Dos argumentos referentes à inconstitucionalidade, que são confiscatoriedade adulta e salário-educação. e da matéria preclusa. É uma matéria preclusa, que é contribuições ao SESC, SENAC e SEBRAE. Matéria preclusa. Na parte conhecida, você está negando o provimento. Nego o provimento. Conhecida. Negar-lhe o provimento. três. Em relação ao recurso da... Da capricha. Conhecer... Integralmente e negar provimento. Integralmente. Recurso da... Capricha. Né? Eletrodomésticos limitada. Tem um pedido de perícia, não tem? Teve. Teve um pedido de perícia. Indeferir o pedido de perícia. E preliminar? Eu não coloquei como preliminar. Eu coloquei como uma das análises de mérito ali. Era um pedido para analisar os 20% da multa. Ah, tá. Tem uma decadência aqui que foi solicitada no recurso da... No primeiro deles. Do Capixaba. Não é isso? Tem uma decadência que a Capixaba pede aqui. afastar a decadência. Isso. Indeferir o pedido de perícia. E negar aprovimento. É isso? Isso aí. O perícia está no Super Áudio, não é não? Está lá embaixo. Mas é de quem o pedido de perícia? Já te digo. Eu acho que é da Super Áudio. ou é da parte do grupo econômico que trata de todos? É da Super Áudio. Super Áudio. Super Áudio. Você está dando um provimento parcial. Ele pediu essa multa benéfica? Ele pediu, doutora Sheila, a aplicação de uma multa mais benéfica. Não especificamente essa. Essa é na Super Áudio, né? É? É. 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 A decadência era no capixaba? Era, né? Era. E vamos lá. Vamos ver se eu consegui sintetizar, então, a conclusão do voto. Então, a gente tem três recursos. Em relação ao recurso da XP, não está conhecendo em face da preclusão. Em relação ao recurso da Comercial Superáudio. Está conhecendo parcialmente, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade da matéria preclusa. Na parte conhecida, está indeferindo o pedido de perícia e negando o provimento. E em relação ao recurso da capixaba, está afastando a decadência e negando o provimento ao recurso. Certo? Está correta a conclusão? Alguém tem algum questionamento sobre esse processo? Podemos colocar em votação. Doutor João, em relação ao item 42, como voto? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Relatou. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 42. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em... Um, não conhecer do recurso da AXP em empreendimentos e participações limitada em face da preclusão. Dois, conhecer parcialmente do recurso da comercial superáudio, não conhecendo as alegações de incondicionalidade na matéria preclusa e na parte conhecida, indeferir o pedido de perícia e negar-lhe provimento. Três, conhecer integralmente do recurso da capixaba eletrodoméstica limitada, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Ok? Pois bem. 43, doutor Maurício. Senhora Presidente, o 43 é só um CFL 68, desses casos específicos. E, para ser bem objetivo, eu... Tendo em vista o julgamento que acabamos de fazer, peço que vocês desconsiderem a minuta que está lá e me parece que é o caso de negar provimento ao recurso. Porque houve, de fato, o descumprimento pela não apresentação de documentos lá e ele se enquadra naquilo que está previsto no artigo 32, inciso 4º da 8.212 de 91, descumprindo, então, essa obrigação acessória. E eu peço que os senhores desconsiderem por quê a minuta. Porque a argumentação realizada foi no sentido do 41 que nós julgamos. E, tendo em vista o 42, devo negar provimento ao recurso. É uma questão, doutor Maurício. Esse aqui teve solidariedade? Teve. Então, a gente tem que ver a questão do conhecimento dos recursos dos solidários. Se vão ser conhecidos ou não. Não. Ah, em verdade, doutora Sheila, falei uma, falei uma, uma, em verdade para a senhora. Vejam só. É... Esse caso específico, também foram apresentados três, três recursos. Entretanto, nem no relatório fiscal da infração e nem no relatório da multa aplicada, eles versam sobre a responsabilidade solidária dos demais recorrentes, né? Então, o que que eu mencionei na parte do conhecimento? Eu conheço o recurso da capixaba eletrodoméstico, que ele é tempestivo e eu o conheço integralmente. Agora, eu verifico que as demais recorrentes não constam como responsáveis solidárias no presente processo. Tense, portanto, que se trata de parte ilegítima para recorrer da decisão proferida pela DRJ. E ainda, mesmo que fossem anos altos as referidas impugnações, dessa forma, eu deixo de conhecer dos recursos voluntários de EXP, empreendimentos, participações e comercial superáudio limitado. Então, eu não conheço dos recursos da EXP e da comercial superáudio, conhecendo tão somente do recurso da capixaba e no recurso conhecido, né? No recurso conhecido, eu nego o provimento. Vou só checar aqui nos autos. É comum que não se coloque a responsabilidade no obrigação assessora, é uma questão comum mesmo. Eu só quero olhar o relatório de corresponsáveis aqui, para ver se eles estão configurados ali como... Mas não tem nenhuma menção no relatório, né? Não. Esse processo é um processo trabalhoso, por assim dizer. Não consta mesmo aqui na relação de vínculo... Deixa eu olhar aqui só um pouquinho. Não, tá aqui como grupo econômico. O Cheira não vai constar, não. Ele não tem que constar mesmo. É porque no relatório de vínculos aparece grupo econômico. Nesse processo. Está lá, rolado, como grupo econômico no relatório de vínculos. Eu tenho que ver se não tem algum ofício, alguma coisa cientificando eles aqui de novo, igual o outro processo. O Cheira, não me parece adequado que a obrigação assessora se notifique com o responsável. Sobretudo esse tipo de obrigação, porque ela é pessoal. O que é obrigação assessória? Não, eu também entendo da mesma forma. Só que ele colocou no relatório de vínculos como grupo econômico, é só isso. É porque sai do Safira lá. É porque normalmente você não coloca solidário em obrigação assessória. E não tem mesmo. É, não tem. Não há solidariedade na obrigação assessória. Porque a situação... O relatório de vínculos não caracteriza também, né? Exatamente. O relatório de vínculos, se está ou se não está, não vai fazer diferença. É não, só estava vendo aqui. Aí ele não cita no relatório, né? Nem toca. Então, tranquilo. Então, não conhecia dos recursos mesmo. É, porque não há responsabilidade subsidiária, nem supletiva, no caso de obrigação assessória. É, eu também entendo desse jeito. Bom, então vamos lá. Aí, no caso desse processo, você está negando o provimento e não está conhecendo dos recursos. Teve decadência aqui também, não tem? Sim. Só para colocar... É a mesma argumentação, né? Eles fazem a mesma argumentação em todos. Mas só lembrando que no caso da obrigação assessora, se ele tivesse citado a decadência, é importante colocar a súmula CAP 148 no caso da obrigação assessora. Porque não é porque não reconheceu na principal que não vai reconhecer na assessora. Eu acho importante citar. Anotei aqui para citar, senhora presidenta. É, que aí você está colocando os fundamentos do principal, mas aí você pode colocar, acrescento que em relação à obrigação assessora, o 148, pela súmula CAP, é o 1731, né? Uhum. E afasta a decadência. No caso, teve uma alegação de decadência, não teve? Pelo que eu estou olhando, tem um voto? Maurício, eu entendo que o fundamento para excluir os recursos dos solidários estaria no inciso 1º do artigo 124 do CTN, que estabelece a solidariedade apenas para a obrigação principal. E também você pode combinar com o 122 do CTN, que diz que quem é o sujeito passando a obrigação assessora, que obviamente é aquela pessoa que ali manda fazer ou deixar de fazer o ato. não vai mandar duas pessoas. Tem a... Só confirma para mim, Maurício, teve a questão da decadência mesmo, ou só porque tem a menção? Não tem a menção no... Pode colocar, Sheila, porque, veja só, a Capixaba mencionou e a EXP também. A EXP ter mencionado, pouco importa. Mas a Capixaba mencionou também. É, aí a gente já coloca afastar a decadência e negar provimento. Só para colocar direitinho no dispositivo. Então, o doutor Maurício está votando por não conhecer dos recursos da EXP, empreendimentos e participações, e da comercial Superáudio Limitada, conhecer do recurso da Capixaba, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Algum questionamento? Isso é o item 43. Doutor João, como vota? Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu acompanho. Então, o item 43. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer dos recursos da EXP, empreendimentos e participações e comercial Superáudio Limitada, conhecer do recurso da Capixaba Eletrodomésticos Limitada, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Bom, voltando à questão do item 41. Havíamos decidido em converter o julgamento em diligência, mas tendo em vista que as provas em relação à ciência foram identificadas no processo do item 42, eu gostaria de propor que a gente retornasse ao julgamento do item 41, tendo em vista que não há necessidade da diligência, pois as provas constam dos autos do processo de item 42. Então, acho que seria o caso de rever o dispositivo e submeter uma nova votação, considerando que é desnecessária essa diligência, né? Ah, e tendo em vista que a sessão não acabou, né? Isso. Podemos colocar em votação esse processo? Então, doutor Maurício... Não, deixa eu só colocar uma questão importante. Sim. Para que se entenda o que está acontecendo aqui e não se aplique esse entendimento a casos inaplicados. A gente... É possível fazer o julgamento, porque o julgamento não ocorreu, né? Porque está na mesma sessão, doutor Maurício. O julgamento não ocorreu. Por que que não ocorreu? Porque a gente não julgou o processo. A gente resolveu encaminhá-lo para saneamento. Então, não houve pronunciamento do julgamento e o julgamento sequer ocorreu. O Paulo está na sala? Acho que o Paulo caiu. Vamos aguardar o Paulo retornar. Acho que... Não, está aí. Está aí. Pois bem. Então, como o julgamento não aconteceu, é possível a gente julgá-lo agora. Porque aquela providência solicitada já foi resolvida. Então, não há nenhum problema. Se tivéssemos julgado o processo e tivesse sido pronunciado o resultado, não seria possível, se não por embargos. Eu estou fazendo essa distinção porque a turma não está descumprindo o regimento. O julgamento não aconteceu. Votar para a resolução não equivale a julgar o processo. Perfeito, doutor João. Então, doutor Maurício, em relação ao item 41, tendo em vista que a prova nos autos da ciência dos solidários, e a gente também identificou que houve um julgamento administrativo do RE, da ADE, de exclusão do Simples, como fica o voto em relação a esse processo. O voto, senhora presidente, fica no sentido de não conhecer os recursos voluntários das duas empresas que não apresentaram as impugnações, porque a matéria está preclusa, e do recurso voluntário da Capixaba, que foi o conhecido, eu o conheço integralmente, e no mérito, nego o provimento. Ok. Algum questionamento? Então, doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 41. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer dos recursos da EXP e comercial superáudio, conhecer do recurso da Capixaba, eletrodomésticos limitada, e negar-lhe provimento. Bom, ok. Deixa eu abrir aqui. A gente vai passar para os itens 44. Deixa eu pegar meu resumo. Esses processos da Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa. Os itens 44 e 45 vão se referir à mesma questão, que é um abono de férias, que eu vou tratar no voto com vocês. Mas o 44 é a patronal e o 45 é os segurados, tá? A gente pode votar em conjunto. O 47 é o alto de infração 68, o correlato dessas obrigações principais que estão sendo lançadas. E o item da pauta de número 50, que é o CFL 59, é o correlato também em relação a deixar de descontar a contribuição dos segurados apurados incidentes sobre esse abono de férias. Então, o item 44 e 45, 47 e 50, eles vão ter o mesmo resultado, pois ambos vestem sobre a questão do abono de férias do artigo 144, ok? Eu vou fazer a leitura pelo 44. Deixa eu abrir aqui o processo. Então, o lançamento diz respeito a contribuições previdenciárias, nesse caso desse processo é a parte patronal, decorrente da remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, né? RAT, referente às competências 1 de 2004 a 12 de 2005. O crédito foi apurado por meio dos seguintes levantamentos, e aqui eu cito os levantamentos, todos relacionados com férias. As rubricas constantes do banco de dados da folha de pagamento que foram utilizadas, né? Para incidência de contribuições estão aqui citadas, né? Adicional, férias, acordo coletivo mês, diferença, adicional, férias, acordo coletivo mês. Aqui está o código da rubrica. Diferença, adicional, acordo coletivo. Então, os códigos das rubricas na folha de pagamento estão aí. Segundo o relato fiscal, o pagamento do adicional se deu em conformidade com a cláusula 32ª do acordo coletivo, que vigorou para o período de 2004 e 2005. A fiscalização entendeu que o adicional de férias seria um plus salarial pago por ocasião das férias do empregado a título de gratificação e que não poderia ser pago cumulativamente com abono pecuniário. Menciona que considerou a remuneração recebida pelos segurados empregados e contribuintes individuais diretores não empregados a título de adicional de férias como salário de contribuição. Apontou que os créditos foram apurados no meio de folhas de pagamentos, fichas financeiras, acordo de convenção coletiva, livro diário, razão, recibo de pagamento que deram suporte aos lançamentos. Bom, o valor da multa aplicada se deu em atendimento à questão da retroatividade benigna. Tem um relatório de comparação de multas, as folhas 37 e 38. E o sujeito passivo apresentou impugnação onde ele alega que a conclusão dos auditores de que o abono compõe o salário de contribuição não encontra respaldo na doutrina e jurisprudência, que de acordo com o artigo 28, parágrafo 9 e 6 da lei 8.212 e artigos 143 e 144 da CLT, há expressa previsão legal excluindo do salário de contribuição o abono de férias que as percentagens fixadas na cláusula 32 do acordo coletivo não extrapolam o limite total de dias estabelecido no item 39.1 da portaria MPAS-SPS 2, de 1979, que a tabela de folhas 577 demonstra que a soma dos abonos concedidos com fundamento no artigo 143 e 144 da CLT não excedeu ao limite de 20 dias do salário, que a doutrina e jurisprudência possuem entendimento uníssono de que excluindo o salário de contribuição para a seguridade às parcelas pagas a título de abono de férias previstas nos artigos 143 e 144, que a questão foi objeto de consulta ao INSS e à Caixa Econômica, que apresentaram entendimento pela não incidência da contribuição social e FGTS sobre as parcelas pagas a título de abono de férias a acordo coletivo, consoante de documentos que ele anexa de folhas 657 e 666. No recurso, ele reitera as alegações de impugnação. Bom, indo para o voto, o recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele tomam conhecimento. Não teve questões preliminares em relação ao mérito. Então, o lançamento se refere às contribuições previdenciárias, incidentes sobre o adicional de férias previsto na 32ª cláusula do acordo coletivo de 2004 barra 2005. E o que prevê essa cláusula? A COPASA manterá o pagamento do adicional de férias no valor que, somado a um texto constitucional previsto no artigo 7º, item 17 da Constituição Federal, corresponderá a 90% do valor pago a título de salário base acrescido do valor da GDI que for utilizada, pagamento de férias para os empregados que não optarem pelo abono pecuniário. e de 63% da remuneração para empregados que optarem pelo abono pecuniário. E esse é o parágrafo mais importante. Bom, a decisão de piso julgou improcedente a impugnação, pois concluiu que o abono de férias, concedido sob a presença de uma condição, possui natureza de gratificação, integrando-a à base de cálculo da contribuição previdenciária. Então, aqui eu vou ler o pedaço da decisão de piso que trata da questão. O abono de férias de que trata o artigo 144 da CLT, parcela suplementar a oferida pelo empregado no instante do início de gozo de férias, concedida em virtude de cláusula do contrato de trabalho, de regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo, não excedente a 20 dias de salário mensal do obreiro, não integra o salário de contribuição previdenciária, não exatamente por seu efetivo caráter, gratificação ou prêmio, mas em virtude de determinação legal conforme disposto no artigo 28, parágrafo 9, alínea E, item 6 da Lei 8.212. A concessão do abono seletista de férias aos trabalhadores, de forma a que não integra o salário de contribuição, deve ocorrer independentemente do implemento de qualquer condição, seja de ordem pessoal ou de ordem geral dos empregados, haja vista a inexistência desta previsão na redação do artigo 144 da CLT. A rubrica em debate nos autos foi paga sob a presença de uma condição. Esta, segundo a 32ª cláusula do acordo coletivo do período, resumia-se na opção pessoal de cada empregado em exercer o seu direito potestativo de conversão pecuniária de terço de férias. E aí, da forma da forma a que foi posta a 32ª cláusula, assiste às autoridades quando sustenta que o adicional de férias se transformou numa gratificação salarial por ocasião das férias do trabalhador. Pois bem, o recorrente sustenta que a referida rubrica trata-se de verba não salarial prevista no artigo 28, parágrafo 9 e sexto da lei 8.212 e artigos 143 e 144 da CLT e que o valor total pago pela sociedade não excede ao limite de 20 dias o salário previsto na citada legislação. Acrescenta que a questão foi objeto de consulta formulada ao INSS e à Caixa que apresentaram entendimento pela não incidência de contribuição sobre as parcelas pagas a título de abono de férias. Quanto ao argumento recursal de que não integra o salário de contribuição ao verbo paga, eu entendo que assiste razão recorrente. A lei previdenciária expressa ao consignar que o abono de férias pago na forma do artigo 144 não integra o salário de contribuição. Nesse sentido é o disposto no artigo 28, parágrafo 9, a linha é item 6 da lei 8.212. Então, o parágrafo 9 não fala não integra o salário de contribuição para os fins desta lei exclusivamente a item 6 recebidas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. Desse modo, caso a verba atenda aos requisitos exigidos pela lei trabalhista, a verba está fora do campo de incidência de contribuição previdenciária. Então, o artigo 144 em especial fala o abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula de contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção de acordo coletivo, desde que não excedente a 20 dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado para efeitos da legislação do trabalho. Pela leitura do acima exposto, podemos verificar que o abono previsto no 144 exige pacto prévio, seja por contrato individual ou por contrato coletivo, teto de 20 dias do salário, quando do gozo das férias e pago em função das férias. No caso, as verbas foram previamente pactuadas por meio de convenção coletiva de trabalho, conforme se depreende do próprio relatório fiscal. de acordo com a fórmula de cálculo apresentada na convenção coletiva, os valores pagos não excederam o teto de 20 dias de salário. Verifica-se também que o pagamento ocorreu em virtude das férias dos empregados. Por outro lado, não há nos autos qualquer evidência de que a norma trabalhista tenha sido infringida, de sorte que o estabelecimento de um critério objetivo para a concessão dessa vantagem não tem o condão de alterar sua natureza de modo a atrair a tributação. Bom, eu cito aqui uma corda da Câmara Superior, tem vários nesse sentido, de que não integra no salário de contribuição as verbas pagas a título de abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da CLT. Ainda que nos termos de acordo convenção coletiva de trabalho, contrato ou regulamento condicione-se a concessão do benefício a requisitos como assiduidade e o tempo de serviço. E do exposto, eu entendo que os valores não integrariam então a base de cálculo, então eu estou dando provimento ao recurso, mas estou aberta à discussão, porque o assunto realmente era um assunto diferente, né? Mas do que eu procurei em termos de jurisprudência aqui no CAF, eu vi que todas iam no sentido de que o levantamento pela questão da condição da concessão do benefício a requisitos, né? Não seria o caso de dar provimento. Então, esse é o meu voto. Doutor Paulo, só pediu a palavra? Sim, só para complementar, Sheila, em acréscimo a jurisprudência administrativa que você já citou, no caso específico desse contribuinte, na mesma ação fiscal, ele sofreu vários lançamentos. Um deles se refere a contribuições de terceiros que já foi julgado em 2012, que expressou o mesmo entendimento da relatora, com o qual coaduno, né? Ou foram preenchidos os requisitos, né? Obrigada, Paulo, por lembrar isso. Eu não coloquei no meu voto. Então, é um entendimento já meio consolidado aqui no CAF. E aí, alguém tem algum questionamento? Porque esse resultado eu vou aplicar aos itens 44, 45, 47, que é o 68, correspondente a esse fato gerador, e os 50, que são as contribuições, o deixar de descontar a contribuição dos segurados dessa rubrica. Doutor João, como vota? Eu vou acompanhar integralmente nisso e nos demais. Ok. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Então, deixa eu anotar aqui os itens 44, 45, 47 e 50, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento ao recurso. Indo para o 56, ou 46. Deixa eu abrir aqui. O 46 é um CFL 91, que é independente desse IOP aí, dessa obrigação principal. O que que é esse CFL? A empresa apresentou o GFIP em desconformidade com o respectivo manual de orientação, infringindo o disposto no artigo 32, inciso 4, parágrafos 1º e 3º, combinado com 225, inciso 4 do regulamento. O recorrente incluiu na remuneração informada em a GFIP competência 6 de 2004 a 8 de 2004, 2 de 2005 a 6 de 2005, 8 de 2005, 11 de 2005 a 12 de 2005, parcela não identificada no confronto com as parcelas remuneratórias constantes da folha de pagamento, resultando no procedimento adotado de declaração maior na GFIP. E aí foi essa a razão do alto de infração. E aí na impugnação dele ele confirma que houve equívoco, ele coloca, ele ressalta que as verbas objeto do presente questionamento são decorrentes dos seguintes procedimentos adotados pela COPASA. Diferenças de 13º que transitaram na folha de pagamento no final do mês de dezembro que deveriam ser declaradas na GFIP declaratória de 13º. Diferenças de verbas relativas a acordo coletivo que transitou na folha de pagamento de julho de 2004 declarada indevidamente na GFIP de julho de 2004. Pagamentos retificados em agosto de 2004 após transmissão da GFIP sem posterior retificação da GFIP. Declaração em campo incorreto com incidência de INSS relativa a empregados demitidos com a verba de 13º. Aí ele alega que são erros formais cometidos mas que não repercutiram no recolhimento do INSS que o procedimento administrativo é formado pelo informalismo e que tem como conceptar o princípio do perjuízo enfim que o fato ele alegra que o erro dele foi irrelevante que não causou prejuízo mas fato é que ele mesmo confessa que houve o equívoco na declaração da GFIP então eu estou negando o provimento ao recurso nesse processo eu estou reiterando a decisão da DRJ ela cita todas as obrigações do contribuinte cita o manual da GFIP a forma como o recorrente deve declarar e ressalta que ele próprio ele diz que ele incorreu em erro então de se negar provimento ao recurso nesse caso alguém tem algum questionamento doutor João como vota eu acompanho doutor Wesley eu acompanho presidente doutor Paulo acompanho doutora Fernanda acompanho presidente doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho então este item que é o item 46 acorda os membros do colegiado por unanimidade de voto sem negar provimento ao recurso 47 nós já julgamos 48 é uma obrigação acessória também código de fundamentação 67 aqui de forma bem resumida é é um CFL porque a empresa deixou de fazer a GFIP da competência 13 de 2005 ele alega que ele ele declarou as contribuições junto com a competência 12 mas a partir de 2005 de 13 de 2005 a empresa era obrigada a apresentar uma GFIP separada para a competência 13 de 2005 então o alto de infração CFL 67 é porque ele deixou de informar na competência 13 ao INSS através da GFIP os dados cadastrais de todos os fatos geradores né ele confessa que ele que ele que ele não fez a GFIP mas ele disse que ele ele informou junto com a competência 12 e aí pede provimento ao recurso né então aqui a gente tem que é uma obrigação da empresa a a decisão da DRJ cita toda a parte de legislação informa que a partir do ano de 2005 com a publicação do manual tornou-se obrigatória a entrega da GFIP relativa à competência 13 e esse manual foi aprovado pela IN9 de 24 de novembro de 2005 com publicação no diário oficial então houve uma infringência ao disposto aí e eu estou negando o provimento ao recurso alguém tem algum questionamento doutor João acompanho doutor Wesley eu acompanho presidente doutor Paulo acompanho doutora Fernanda acompanho presidente doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho senhora presidente então o item 48 acordam os membros do colegiado por unanimidade de voto se negar aprovamento ao recurso o 49 também é uma outra auto de infração de obrigação assessória no caso é um CFL 30 mas que não tem correlação com a questão das férias é porque ele deixou deixa eu ler aqui ele não incluiu nas folhas de pagamento para as competências compreendidas entre 1 de 2004 a 12 de 2005 todos os segurados a serviço do órgão declarados na guia de recolhimento de informações da previdência social ele tinha mais informação na GFIP e não declarou essas pessoas que estavam na GFIP na folha de pagamento ele sustenta ele não contesta que ele deixou de incluir em folhas de pagamento a remuneração de alguns empregados que foram declarados em GFIP mas invoca o princípio do informalismo e ausência de prejuízo para justificar o descumprimento da obrigação assessora defende que não há irregularidade em apresentar recebos de pagamento e substituição a folha de pagamento uma vez que na sua GFIP constam todas as informações exigidas pela previdência aduz que o fato de não ter confeccionado folha de pagamento específica para todos os seus prestadores de serviço não caracteriza o descumprimento do exigido no artigo 32 pois se trata de uma formalidade desnecessária então aqui eu cito a legislação o artigo 32 fala que a empresa é obrigada a preparar a folha de pagamento das remunerações pagas acreditadas a todos os segurados a seu serviço não é só de alguns o decreto reitera essa informação eu estou negando o provimento porque a constatação ele próprio não nega de que ele não preparou a legislação prevê que ele tem que preparar a folha de pagamento de todos os segurados e isso não foi feito então eu estou negando o provimento ao recurso de forma resumida esse é o voto alguém tem algum questionamento doutor João acompanho doutor Wesley acompanho doutor Paulo acompanho doutora Fernanda acompanho doutora Cláudia acompanho doutora Letícia acompanho doutor Maurício acompanho então por fim último item do recorrente 49 acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos e negar provimento ao recurso então julgados até o item 50 indo para o item 51 de relatoria doutor Maurício Minas Gerais gabinete militar do governador vamos lá senhora presidente trata-se de recurso voluntário folha 157 a 170 em que o recorrente sustenta em síntese que a nulidade de intimação pois a intimação foi encaminhada ao gabinete militar do governador de Minas Gerais que não detém a competência para a representação judicial e extrajudicial do ente federado o órgão competente de acordo com o artigo 128 da Constituição Mineira e com a própria decisão ocorrida seria a Advogacia-Geral do Estado assim para fins de contagem do prazo recursal deve-se ter como termo inicial a data em que a Advogacia-Geral do Estado tomou ciência dessa estimação ou seja 1 do 10 de 2009 tendo em vista que o crédito foi constituído em 17 do 9 de 2008 os débitos referentes ao período de 16 do 12 de 1998 a 31 do 12 de 2002 já foram alcançados pela decadência é certo que deverá se aplicar a regra do artigo 1731 do CTN contudo não se verifica a hipótese de suspensão do prazo decadencial em decorrência da concessão de medida liminar no mandato de segurança tal caçada em 27 de 2 de 2007 como é do entendimento do egrégio STJ no recurso especial 216-298 de São Paulo apenas com a exclusão do período mencionado é que será respeitada a súmula vinculante número 8 do STF o gabinete militar do governador também não poderia ratificar ou retificar os dados das folhas de pagamento de seus servidores não efetivos obrigação esta que lhe foi imposta por meio de TIAF sem o devido respaldo legal dado que os dispositivos citados pela fiscalização não trazem autorização para tal exigência o que também configura a fronta garantia de defesa o CD-RUM do qual constam os citados dados não foi produzido com o processo de certificação do ICP Brasil de forma que as declarações nele contidas não possuem declaração de veracidade em relação aos signatários ainda o gabinete militar do governador não é signatário desse CD-RUM fornecido supostamente pela Secretaria de Planejamento e Gestão não tendo o citado gabinete a competência para ratificar os dados do CD-RUM esse último não pode ser tido como válido nos termos do artigo 10 para o segundo da MP 2200 traço 2 de 2001 a época dos fatos geradores os servidores não efetivos estavam vinculados ao regime próprio da previdência dos servidores do Estado de forma que a Receita Federal do Brasil não detinha a competência para constituir o crédito referente às contribuições previdenciárias não cabe o argumento de que o mencionado regime não se aplicaria aos servidores detentores de função por não serem titulares de cargo efetivo posto que após a emenda constitucional 49 de 2001 passaram a ter os mesmos direitos inerentes ao exercício de cargo efetivo até a emenda constitucional 20 de 98 não há que se falar em contribuição de servidores públicos estaduais de qualquer categoria vinculados ao Estado de Minas Gerais para custeio de aposentadoria amíngua de norma a esse respeito ainda que por absurdo se entenda ser devido a qualquer contribuição do Estado à Receita Federal do Brasil em relação a esses servidores tal débito seria passivo de compensação nos modos da lei 9796 de 99 o que geraria a improcedência do presente lançamento nos termos do artigo 149 parágrafo 1º da Constituição Federal o Estado de Minas tem a competência para instituir contribuições destinadas ao custeio de seus servidores ainda de acordo com o artigo 195 parágrafo 1º da mesma Constituição os recursos assim arrecadados foram parte do orçamento desse Estado não cabendo à União e a lei 82291 em seus artigos 12 a 15 não elenca como sujeitos passivos das contribuições por ela instituídos os servidores públicos ocupantes exclusivamente de cargos comissionados dos Estados nem os detentores de função pública ou designados a decisão recorrida conclui que o regulamento da Previdência Social impõe a vinculação dos servidores ocupantes de cargos em comissão temporária ou emprego público ao regime ao RPPS entretanto cabe a lei fonte primária do direito à previsão e não a um decreto que deve existir para lhe dar fiel cumprimento nos termos constitucionais portanto conclui-se que o tributo contribuição previdenciária relativamente à parte patronal dos servidores públicos não efetivos dos Estados-membros não foi instituído pela União falecendo a mesma capacidade para cobrá-lo do Estado de Minas Gerais essa questão é uma questão de contribuição previdenciária em face do Estado de Minas Gerais referente a fatos ocorridos entre 12,98 a 12, 2006 e alcançou um montante de expressivo 6.091.903,19 centavos vamos lá houve várias adesões a parcelamentos nossa várias adesões a parcelamentos depois do julgamento pela DRJ que está aí as folhas 144 a 152 negando o provimento da impugnação mantendo a exigência fiscal integralmente conforme a emenda que está aí as folhas 6 da minuta de voto dos senhores depois ele apresentou ele apresentou manifestações disse que indicou o débito para o parcelamento de que trata a lei 11.941 houve um desmembramento do presente processo nos termos lá do despacho de folhas 409 e 410 e com isso o processo foi encaminhado aqui para o CARF para julgamento do recurso voluntário em relação ao débito remanescente do DEB-CAB 37-025-641-7 esse é o relatório do essencial senhores vamos lá então no que se refere ao conhecimento o recurso ele é tempestivo entretanto eu conheço desse recurso parcialmente deixando de conhecer os seguintes argumentos porque são matérias preclusas os argumentos referentes à não utilização do processo de certificação disponibilizado pela ICP Brasil na produção do CD-ROM com os dados da folha de pagamento que o gabinete militar do governador de Minas Gerais não é signatário dos dados constantes do CD-ROM que a possibilidade de compensação dos débitos conforme a lei 9.796-99 e que os recursos arrecadados pelo Estado de Minas Gerais no exercício de sua competência para instituir as contribuições destinadas ao custeio da previdência dos seus servidores devem se vincular ao seu próprio orçamento não cabendo à União reitero não os conheço por preclusos não foram mencionados na impugnação partindo para o mérito nulidade da intimação ou suposta nulidade da intimação 1719-2009 entende a recorrente que o prazo para apresentação do recurso voluntário deve ter como termo inicial a data de 1 de 10 de 2009 já que a intimação da decisão recorrida foi encaminhada para o gabinete militar do governador que não teria competência para tanto assim o prazo deveria começar apenas no dia em que a Advocacia-Geral do Estado tomou ciência da decisão verifica entretanto que mesmo se considerada a data da intimação o recurso voluntário é tempestivo porque foi interposto na data de 15 de 10 de 2009 portanto sem qualquer prejuízo à defesa afasto esse argumento no que se refere à decadência sustenta a recorrente que os débitos referentes ao período 16 de 12 de 98 a 31 de 12 de 2002 foram alcançados pela decadência isso porque não se verifica hipótese de suspensão do prazo decadencial em decorrência da concessão na medida liminar no mandado de segurança tal cassado em 27 de 2 de 2007 sobre esse ponto menciono como se manifestou a DRJ transcrevo como se manifestou a DRJ notes que em que pese os argumentos da decisão recorrida o acolhimento da liminar por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região não obstou o exercício do direito de constituir o crédito tributário apenas impediu a prática pela fiscalização de atos voltados à cobrança do montante devido tais como a execução de tais créditos afinal a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários não obstam o lançamento para fins de prevenção da decadência no intuito de resguardar o crédito tributário com isso corrobora a súmula CARF 48 a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura do alto de infração pois bem sendo que o contribuinte foi cientificado o lançamento em 26 de 7 de 2008 e aplicando-se a regra do 1731 conforme mencionado no próprio recurso voluntário verifica-se que foram atingidos pela decadência os créditos referentes aos fatos geradores do período de 16 de 12 de 98 a 31 de 12 de 2002 assim acolho a pretensão recursal neste ponto remanescem para discussão nos tópicos seguintes os créditos referentes ao período de 1 de 2003 a 13 de 2006 não submetidos ao parcelamento conforme decisão de desmembramento das forças 409 e 410 há um argumento de impossibilidade de retificação ou ratificação dos dados da folha de pagamento pelo gabinete militar do governador nesse particular eu adiro as razões expostas pela DRJ me parece que elas são suficientes para afastar os argumentos apresentados pelo contribuinte nego então o provimento ao recurso nesse particular da vinculação dos servidores ocupantes de cargos comissionados e servidores temporários ao regime próprio da previdência está na folha 11 da minuta de voto dos senhores entende a recorrente que os seus servidores não efetivos estariam albergados pelo regime próprio da previdência dos servidores do estado de Minas Gerais de forma que não caberia a exigência das exações do presente lançamento contudo não assiste a razão aos seus argumentos foi acertado o posicionamento da DRJ no sentido que após as alterações da emenda constitucional 20 de 98 os servidores públicos não efetivos passaram a ser vinculados ao regime geral da previdência social entende-se que foi estabelecido novo regime jurídico determinando que os servidores ocupantes esclusivamente de cargos em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outros cargos temporários ou de emprego público aplica-se o regime geral da previdência social trata-se da aplicação compulsória do parágrafo 13 do artigo 40 da Constituição Federal e a gente tem jurisprudência no CARF sendo assim não há que se falar em vinculação dos ocupantes de cargos comissionados servidores temporários do Estado de Minas Gerais ao seu regime próprio de previdência no período analisado a conclusão senhores é que eu voto por dar aprovimento parcial ao recurso voluntário reconhecendo a decadência dos créditos referentes aos fatos geradores do período de 16 do 12 de 98 a 31 do 12 de 2002 mantendo-se em parte o lançamento formalizado então só estou reconhecendo a decadência lembrando que é um conhecimento parcial a que senhora presidente é como voto obrigada doutor Maurício a extensão do voto senhora presidente é que o recurso era grande mesmo só fazendo um pequeno reparo em relação a decadência pelo 1731 ela iria até a competência 11 de 2002 porque a 12 vence no exercício seguinte então ela não estaria decaída então sairia até 11 de 2002 no meu entendimento normalmente quando a gente fala de 173 a gente para na competência 11 eu vou passar a palavra ao doutor Paulo e em seguida ao doutor Wesley que foi nessa sequência que eu vi as mãozinhas levantadas doutor Paulo está sem microfone doutor Paulo desculpe com relação a decadência a decisão de piso disse o seguinte em data tal o estado de Minas Gerais impetrou mandato de segurança número tal sendo-lhe concedido eliminar em 12 de 5 de 99 onde o juiz determinou que o impetrado INSS a época competente para arrecadar as contribuições se abstenha da constituição do crédito tributário ou cobrança então o órgão fiscalizador estava impedido de constituir o crédito tributário isso é estava impedido de lavrar o alto de infração então de fato havia um impedimento entendeu para a laboratura do alto de infração nos termos do que foi decidido aqui pela decisão recorrida então eu entendo que realmente não houve decadência nesse caso não houve uma simples suspensão houve uma determinação de abstenção da prática de determinado ato fiscal se lavrasse de infração estaria desobedecendo o comando judicial entendeu enquanto vigorou essa decisão uma suspensão então não é suspensão é impedimento suspensão do crédito tributário é o crédito tributário está constituído e não vai ser cobrado entendeu agora impedir o lançamento é quando suspende tem duas formas né pelo processo se interrompe ou suspende interromper zero volta de novo suspender é impedido né caminhou dois anos parou suspende até voltar o prazo voltar correto daí você soma dois mais três que daí iria um por cinco por exemplo seria uma suspensão não do crédito tributário porque ele não foi nem constituído suspensão da atividade administrativa de lançar né sim ah tá e pois é bom aí a outra interpretação eu entendo que a interpretação da BRJ está correta entendeu porque de fato havia um impedimento não é a situação que o relator colocou que o fiscal poderia lançar não poderia ele estava impedido de lançar pela decisão judicial pois é bom posso seguir no meu seu concluiu Paulo conclui conclui aqui bom depois eu volto na questão do Paulo que eu também não tinha me atentado a isso mas aqui eu acho que é caso de aplicabilidade da decisão do STF deixa eu ver se que eu peguei o número aqui da decisão decisão número 626 ponto 837 que fala da imunidade recíproca de agentes políticos porque no alto de lançamento no relatório fiscal consta lançamentos de três governadores aqui né período de autuação Eduardo Azevedo Itamar Franco e Aécio Aécio Neves é do período de 95 a 2003 então aqui eu acho que acredito que seria obrigatório a aplicabilidade do da decisão que decidiu pela vedação né de de cobrança do RGPS sobre agentes políticos e mandatos eletivos né eu vislumbrei três não sei se teria mais aqui porque chefe de gabinete militar eu não sei se eles seriam aqui qual o número doutor Wesley para eu pesquisar aqui 626.837 837 ok o que não se aplica obviamente para os cargos comissionados né que daí a lei foi bem clara ao ser expressar essa em 98 na verdade a constituição né quando teve essa alteração citada pelo relator agora eu também não sei se o chefe de gabinete militar aqui algum destes aqui se tornaram secretários né porque daí secretário também entra no agente político teria que dar uma olhadinha nessa parte mas aqui eu entendo que pelo menos esses três indicados né que foram governadores teriam que sair da base de cálculos de lançamento até não sei o porquê que não tem nenhuma eu não consegui ler o recurso aqui se é o que eu estou lendo se não teve nenhuma ação judicial questionando isso por ser um estado né talvez já teria até é de se dar uma verificada porque como é um estado geralmente os procuradores são bem atentos a a máquina estadual um pouquinho mais estruturada que do município então vislumbra aqui algumas verificações já seriam analisadas eu sugiro que a gente então retire esse processo em vista e mesa para a gente verificar essa questão do STF que o senhor citou e a gente retornaria com ele na acho que amanhã pode ser amanhã melhor né porque a gente aprofunda aqui melhor e eu só tenho tempo de olhar o recurso que não está abrindo Wesley mas tem alguma liga em torno desse fato que você levantou pelo resumo que eu vi aqui das teses do recurso voluntário eu não teria entendeu não tem não tem não tem então ele não questiona isso no recurso qual as páginas do recurso quais são por gentileza é porque a doutor Wesley não abriu o recurso eu estou com ele aberto aqui várias coisas tem aqui uma ação judicial um recurso especial 157 o recurso 157 a 170 na folha 233 em diante tem tem ação judicial né eu achei isso mas doutor Maurício está nas alegações do recurso voluntário não bom então não não está se não está acho que não não também não adianta prolongar a discussão tem que olhar aqui eu não consigo ver todo o recurso apesar de da leitura integral e tem que dar uma olhada ou eu peço vista do processo para a próxima sessão ou vista em mesa para poder dar uma avaliada de repente peço de vista em mesa peço de vista em mesa mesmo Wesley se você conseguir olhar no almoço a gente volta depois do almoço infelizmente não sou tão ágil quanto alguns que conseguem rapidamente eu tenho que dar uma olhada para amanhã vai ficar apertado entendeu é eu posso tentar dar uma olhada tira vista em mesa se não der amanhã faz vista para a próxima sessão faz vista para o Wesley exatamente a gente converte em vista individual se não der tempo de analisar vou fazer um esforço para ler agora no meio dia caso seja necessário o seu pé de vista né doutor Wesley a gente inicia a votação e o seu pé de vista perfeito obrigado eu vou interromper então a gravação já são meio dia e seis pedaços O que é isso?